Fala, povão! Muito bem, vamos continuar aqui com a nossa série e, bem, aproveitando que esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando depois de ter recebido as péssimas notícias, pessoal. Vamos entrar aqui no Pratice pra ver se tá tudo direitinho. Tudo certo, né? Single Point 3, beleza. Volta lá nas opções. É o seguinte, pessoal, meu amigo técnico veio aí, ele já trouxe o notch dele, trouxe um outro adaptador M2, trouxe um M2 pra fazer o teste, pra ver se o meu adaptador que ele me vendeu tava funcionando direitinho, né? E tá confirmado, pessoal, o M2 que tava com o meu sistema e onde estava o save, o backup do save, de Shantai, que eu tava jogando o modo Hardcore, e o Anomutachonen, que é o Cyberpunk 2D, o HD tá morto mesmo, pessoal. Que pena, que pena. Ó, veio o QO1 como Striker. QO1 é um dos personagens com o combo mais ridículo de causar dano nesse jogo. Um combo besta do cara vai metade da vida, velho. Mas a King também é ótima de causar dano, hein? Tá, o IP aqui. Deixa eu me afastar um pouquinho que eu tô esbarrando no adaptador. Ou adaptador, ou melhor, no cabo extensor do... Eu tive que ir novamente atrás do vídeo que ensina a fazer o controle do Play 3 funcionar, não tem? Dessa vez eu criei uma... Criei um registro aqui no meu computador, pra caso eu tentei que fazer de novo. Não vou per... Olha, ele cai no mesmo lugar. E... É isso aí. De todos os jogos que eu tava fazendo pra vocês, depois que eu perdi o sistema operacional, porque o HD morreu... Eu... Cara, olha o tanto que foi um combo. E é assim, ó. Pula com o chute forte, faz ele de novo de perto, né? Que ela faz dois hits. E diagonal pra trás com... Diagonal pra trás com um soco. Qualquer um dos dois. A Whip... A Whip... Ela não rouba tanto igual na 2000. Mas... Quando ela quer incomodar, ela incomoda, né? O... O Shantai eu acho que não demoraria muito. Eu acho que em um dia eu chegaria novamente naquele ponto que eu parei. É que tem um ponto de farm lá que nós temos que fazer, né? Vamos tentar fazer o combo de barra estourada? Tchau. Ah, não pegou? Que pena, que pena. Ah, vou perder minha barra! Caramba! Por que que não... Tem que fazer o fraco? Ah, pro combo pegar tem que ser o... Tem que fazer o super na versão fraca que é mais rápido, né? É o mesmo combo que eu faço. Só que enquanto ela tá fazendo aquele combinho de chutes dela, você faz o dois diagonal pra trás com chute. Ela faz aquele super que é só um... Ela faz uma gilete do... O pessoal chama de gilete aquele chute giratório, não tem? E... Ó, duas loironas de cabelo curto. Quer dizer, uma loirona e uma loirinha, né? A Mary... A Mary é uma baixinha perto da King. Ô... Aí você faz esse combo e... E aí esse super dela sai mais rápido e pega, né? Esse super seria quase inútil, ele seria quase inútil se ele não pudesse ser encaixado nesse combo. A King tem um golpe aqui na 99, um golpe novo na época, né? Um golpe novinho que ela ganhou aqui na 99. E... Ele não serve pra muita coisa aqui, ó. Esse, ó. Ele é mais pra ficar incomodando o outro jogador, porque... É um poder que... Fica pegando... Fica pegando por um tempo... Sem deixar o cara se mexer, né? Mas na 2000... Na KOF 2000 você pode encaixar um monte de strikers fazendo esse poder dela aí. Você pode pular com chute fraco? Chute fraco... Outro chute fraco bem rápido e esse poder aí. É, mas... A máquina no level 8 não vai me dar a chance de ir. A King aqui na 99 só tem o poder fraco e o poder duplo, né? Ela não tem a versão normal e a versão dupla dos dois poderes igual na 98. Aqui já sai o normal ou o duplo. Ah, depois você se acostuma, cara. Aí, ó. Esse... Eu pulei com o suco fraco por... Por motivos óbvios, né? O show é tão baixo que... Esse chute fraco dela que... Que ela chuta pra cima não vai pegar. Muito bem. Até que a King foi uma personagem que se saiu muito bem contra o chefão, cara. Que ladrão. Vamos ver se eu consigo. Não! Ele fez o fraco! Que safado! Cara, ele não deixou... Ele não deixou eu fazer o combo. Sacanagem. Uh! Ele ainda caiu em cima do poder. Que sorte! Não sou muito fã desse estilo de arte que usaram aqui na KOF 99, não. Não é mal desenhado. As... Essas fotos dos personagens na tela de seleção são boas pra mim. Elas são boas. Mas as de comemoração não ficaram boas, não, cara. Não é mal desenhado, mas é um estilo que não me agrada muito. Devia ter uma entrada especial desses dois, né? Tem uma entrada especial deles na 98, que o... O Joizou a King mostrando o cinturão de campeão dele. Pô, especial, sacanagem. Muito bem. Mas a King não foi campeã do torneio que ela participou porque... Descobriram que era uma garota e desclassificaram ela. Afinal, eu tinha sido campeã também. Muito bem. A King é uma personagem que faz muitos hits, mas ela tem a fraqueza de que... Se você errar um dos poderes dela... Se você erra, ela fica batendo no ar por um tempão, né? Com a guarda aberta. É claro que sempre tem o risco de... Alguém tentar acertá-la pelas costas... E o hit do poder dela acabar atingindo, né? Caramba! Eu passar por baixo do golpe dele desse jeito foi sorte, tá? Ah, tava muito longe pra pegar, né, Joey? Nem com isso aí não dá pra cancelar, cara. Nem com aquele... Não dá pra fazer cancelamento com aquele... Com aquele combinho dela ali, cara. Cancelamento com o super. É isso aí. Eu vou... Eu vou ter que recuperar o save de Shantai e esse aí não vai demorar muito pra recuperar. E eu tô tendo que fazer uma RPG todo dia pra vocês, né? Não que seja ruim, mas... Fazer a jogada de preparação... E depois gravar o vídeo toma um tempinho, né? Agora o... Anomutachone... Nossa Senhora, mano. Esse aí... Esqueçam essa série por alguns meses. Eu tava gostando tanto de fazer esse jogo, cara. É, eu acho que a gente já tava perto da última etapa do jogo já, cara. A não ser que o jogo começasse a... O jogo já estivesse começando a repetição de cenários, né? Tô me mandando mensagem aqui, mano. O Robert aqui na 99, ele já tava com alguns golpes diferentes. Mas foi na 2000... Foi na 2000 que programaram ele pra ser a máquina da morte, né? Muito bem. Aqui na 99, ele não tem muita reação, não. Nossa, todo mundo tomou poder na cara. Todo mundo. Não, Yuri! Usando seu corpo para proteger o Robert. Eu achei que ia perder o round. É isso aí. Infelizmente... O HD foi perdido mesmo. Os dados foram perdidos, realmente. Cara, olha o tanto de vida que soa, cara. Vai usar... Vai usar pra isso. Olha, ele só... Ele só mandou o Máxima de volta. Você chama o Striker e o cara só dá uma bicuda na lata, cara. Eu até dou agora. Muito... Opa! É bom quando vê o K porque... É uma das melhores músicas do jogo, né? Oh! Clark, rapaz! Clark é o Striker que eu mais usei nesse jogo. Eu falei pra vocês que o... O Zero... O Zero... Despertado do Mega Minx Dive. Ele fala a mesma coisa que o K, velho. É exatamente a mesma frase. Depois eu tenho que ir lá no canal do René OQ pra... Pra me lembrar o que que é isso, né? O que que significa essa frase. É bom que... Traduzindo o The King of Fighters, a gente traduz o Mega Minx Dive também. Realmente uma das maiores falhas do K aqui no 99. Era a velocidade dele, né? A velocidade do poder dele é muito baixa. Ah, ele chutou pra frente. Muito bem. Tentou dar bicuda e eu mostrei pra ele o que que é uma bicuda de verdade. Um, você tá começando a me incomodar, rapaz. É, aquele golpe... Esse golpe vai... Ele vai tão rápido que ele sai da área de alcance do seu poder. A máquina tava... A máquina fica parada por um segundo só esperando... Só esperando você pra fazer esse chutão aí. Muito bem. Se eu não morrer... Se eu não morrer... Se eu não morrer 37 vezes pro Krizaded, o vídeo vai acabar ficando curto, hein? Normalmente são chefões que tomam tempo de vídeo na série de The King of Fighters. Que bom. É. Essas são as custadas. Essas são as custadas de alta. Essas são as custadas. Essas são as custadas. Ai, não deu nem tempo de sair o poder. Nossa! Isso é a perfeição. É. Ai, vai passar a minha cabeça. Vocês já estão vendo que eu faço toda hora O chute forte Eu seguro pra frente Mas acho que não precisa Mas ele vai longe Como todos os chutes fortes deveriam fazer Agora a parte chata Venceu a primeira forma do Crisado Deu pra ouvir o barulho do Shoryuken dela O Shoryuken dela é movimento de agarrão Se pegar ele trava o adversário e começa a bater Sério máquina pulando Pulando de costas Eu tô tentando pular com o reverso do cara Tem que pular com o chute forte Que tem mais chance de pegar Não Quero ter uma Quero ter uma voadeira dupla Ele já ia pular de costas de novo É algum erro de programação do jogo Que faz isso acontecer Nossa, esse pulo foi bonito Esse reverso da King parece Parece que não é grande coisa Mas era incrível como que esse reverso Ganhava de outros reversos no ar Ou se o Shoryuken ganhava Dos outros ataques Um dos motivos de eu ter começado a jogar com o Shang-Fi é porque o reverso dela no ar Era quase invencível O único personagem que subia junto com o Shang-Fi e ganhava dela no ar era o Joy Então até o pessoal do fliperama descobrir isso Era um espancamento Oi Viu que o pulo dela passa Por cima do Chris Allen se for necessário E ela tem um combinho bom Lembrando que ele é chefe Então o HP dele é muito maior Oh, tem que ser rápido Nossa, eu tava da distância pra eu tomar um Shoryuken Cara, eu odeio esse golpe dele Eu sempre sou pego de surpresa Oh, eu achei que eu fosse fazer o agarrão Oh, calma Só pra segurar ele Beleza, não me importa Não me importa em ganhar por tempo não Sempre que eu gravo esses vídeos pra vocês Eu fico em dúvida Se eu já gravei, cara Porque eu tenho a sensação de que eu Eu já gravei esse episódio aqui com a King Olha, eu fiz meu anti-ahead Tem um frame Tem um frame muito específico ali pra Pra ele levantar tomando o poder duplo dela Aí Cuidado Os personagens não tem esquiva pra trás desse jogo, né Ah, acredito que ele vai virar Nossa Que lamentável essa derrota, cara É, não dá tempo porque eu Ah, a King A King também esquiva o mortal do Krizale de Uvilka Aprende O cara, além de ter um golpe extremamente rápido Se você defender Não dá tempo nem do chute forte Alcançar o cara Ah, tá É rápido, mas nem tanto Mas nem com especial eu ganhava essa luta Acho que eu vou perder um crédito pra ele Vocês gostam quando eu fico demorando pra zerar Porque dá tempo pra vocês escutarem a música, né Olha o Krizale de Cê não costuma ficar correndo pra cima da gente assim, não Ah, tomei tudo Ainda bem que não vai tanta vida Ah O jogo me deu a chance Isso O jogo me deu duas chances A segunda eu consegui aproveitar Rapaz Fight Como eu tenho que fazer o... Eu tenho que fazer o reverso dela muito em cima pra pegar E se ele pular junto comigo ele acaba ganhando Não Oi, cara Cara, eu fiquei atrás do poder dele Foi a chance disso acontecer, velho Nossa, vai lá no boss Falei Tanto de vidro que isso vai, cara É Uma das fatalidades da Coffee 99 é que Muitos especiais brilham e demoram pra ir pra frente Ele poderia ter tomado esse especial, mas não ia matar Foi mais um movimento de desespero mesmo Vamos tentar de novo Aqui tem que escolher, né Ah, não é botão? Então é só apertar o D aqui, beleza Infelizmente o Coffee 99 não permite que você troque a cor do personagem Só no Playstation 1 que dava pra trocar É, deixa eu cortar a primeira parte Muito bem Se fizer o pulo no tempo certo Então É um combo bem Bem devastador Isso Gasta suas barras, velho Bem que ele é chefão Ele enche as barras dele rapidinho E foi, tá dando uma de mortal combate agora Vai ficar parado esperando eu fazer o primeiro movimento Era pra fazer agarrão, King É aí que eu preciso dar tudo errado Isso Você vai fazer o agarrão e ela dá um chute Nossa, não era pra ter pegado não O Krizali comete uns erros Ela arrugou de vez em quando, né Eu pulo por cima dele e ele faz o Shoryuki Queria que fosse programado isso aí Não Deu pra fazer o agarrão É, ele tentou Ele tentou acertar o O super dele pra finalizar o round Mesmo que não matasse Mas ainda deu pra defender Não acerta, cara Depende de como você Vou ler Pelo menos breakou Não Não Com o cara agarrando de mim Não pegou nós dois De novo por tempo, cara O Krizali, né É, o furacão dele vai engolindo todos os poderes que você for soltando Puxa Ainda bem que o super dele é tão rápido Que ele passa por baixo de você Sem poder fazer nada Sem poder fazer nada Ah Esses dois soquinhos que ele faz aí Eles quase equivalem ao pra frente Soco fraco do Billy, né Só que sem um Cara, a King A King era capaz de Passar por alguns golpes com o super dela, né Aqui ela não consegue, cara Um segundinho Muito bem Rapaz, tive que mandar Tive que mandar um save aqui, pessoal Não sei quantas tentativas A gente vai levar pra zerar esse jogo Olha que é uma personagem que ela não tem muitas desvantagens Muito bem Se você fizesse o seu papel de ficar soltando furacão Ele ia evitar um monte de problema pra mim, rapaz Isso Seja um bom menino e fique soltando furacão Aí eu passo por cima e ganho Olha Ufa, ainda bem que pegou Olha, deu tempo de defender Cara, ele é igual o zero na KOF 2000 Se você encostar nele, ele começa a acertar um monte de ataques rápidos de você, não tem O zero na KOF 2000 parece que foi proposital aquela programação Aqui pode ter sido Aqui pode ter sido acidente Ele fez o furacão parado, que palhaço Muito bem Não sei se ia pegar É, não adianta pular muito baixo nele não Olha que eu ganhei por tempo Beleza Rapaz, vale tudo pra vencer esse cara O especial, o especial dele ali Eu não sei o tempo certinho pra esquivar ele Olha, tentei fazer uma combinação mais arriscada ali Que me dê mal Olha, não pegou Nossa Ele tá usando Ele tá usando métodos de Mortal Kombat aqui Era só ter esquivado Não Isso Eu arrisquei esse poder aí Não era pra eu ter soltado esse poder aí não Muito bem Ufa, eu consegui zerar Não foi Apesar de eu ter feito o save state Eu Eu Tava na primeira tentativa depois do save state Então foi uns Perdi duas vezes pra ele pra zerar, cara Ou foram três, nem lembro mais Não foi Não foi igual o Clark O Clark eu não tô lembrado agora, mas Levei mais de Quarenta tentativas pra vencer, cara A Shermin na KOF 98 Vocês lembram o trauma, né Eu perdi as contas Acho que eu perdi mais de cinquenta vezes pro Rugal, cara E o K aqui na KOF 99 Vocês já estão ligados, né Muito bem Deixa eu ver aqui como que tá Tá normal a gravação Não tem final quando a gente termina assim, né Então é isso aí, povão Valeu que acompanhou até aqui Não se esqueçam de passar na minha fanpage Desejo do CatUni Que tá aí na descrição E curta os cards com outros gameplays do canal Que já estão aí na tela Valeu, povão Fui